Você vai precisar de doutora no hospital É tipo isso, mano, você me ataca, não Eu rimo em bom bebe, eu te ensino a lírica básica Por isso que você não tem a tática Eu te mando em flow, questão punchline elástica Sabe qual que é a levada? É porque você me ensinou a lírica básica Eu entendo a avançada, aê Mano, por isso peça que eu entendo Quando eu partia aqui, mano, te dando aulas e cursos Só que você nunca entende o procedente É avançada, não tem, você sonha em quê? Por isso que agora você não é pitbull de raça Te me ensino, você te é 10 e faz Mano, na verdade, é sério que eu ando Sempre tô sonhando, acordado, seu rimo eu tô sonando Aí por isso que eu falo que eu tô de pé Tá rimando contra um zumbi, eu morri, mas fico de pé Rimando contra um zumbi, só que não entende que eu te ataco Não tô dormindo, nego, eu tô muito acordado Tiro minha coleira, só que você nunca entende Por que tá de besteira Tem, tem, tem Barulho pro primeiro round Morão, desde quem terminou Quem acha que Santos merece o primeiro round e faz barulho? Pera as palmas Já quem discorde acha que Bonaparte merece esse round e faz barulho Gol Bonaparte 1 a 0 Aí rapaziada, dá pra fechar mais aqui Se a rapaziada puder encostar aqui Tem um buracão aqui, encosta aí, chega mais pra frente Fazendo favor, não, verdade Tô pedindo nada demais, só pra chegar um pouco mais pra frente Aí, geral camão pua, geral camão pua, geral camão pua, geral camão pua, e vem assim E chamam os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Chamo os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Tipo isso, meu parceiro, eu te ensino, mano, depois da amanhecer Quer flowzinho? Então eu te ensino a fazer Tipo o Bonaparte, mano, pega a parte Cê nunca entende, eu tô puto pro combate Eu poderia ter rima mais, só que são só duas nesse ataque Vai perder, vai perder, ok, no flow Vai perder, vai perder no flow Até porque o Bonaparte é o 3, só que você é o 3 Só que descarrilhou Eu só faço isso, meu amigo, na verdade, o pessoal é louco Virando no beat, virando no grave, situação tá grave Você no meu bolso Só que você nunca entende, mano, porque agora você se esconde Eu não preciso de acertar esse trem, porque ele cai no início dessa ponte Nunca entende, meu mano, que agora você nunca entende Eu te amassar, descer a do túnel Cê disse que foi o fim, a luz É na ponte, eu vou no ponte, mano, na verdade, isso é MC Você tá falando aí de ponte, você veio de longe Pode ir embora, assim, tô na ponte, é logo ali Mano, na verdade, por isso que eu falo verso de viagem A segunda porta é logo ali, pergunta pro nome se ele paga a passagem Só que você nunca entende porque você se desherda Dentro do busão, assisti sua batalha Também pensei que foi uma merda É tipo boa na parte Cê não quer entende, meu mano Já fizemos dupla Só que a dupla se separou e agora é só ataque Assistiu minha batalha e era uma merda Meu mano, no verso aqui é ligeiro Que engraçado mesmo, esse cara sendo hater Ele tá me dando dinheiro Mano, na verdade, sério, isso é eficaz Cê tá vendo meu vídeo e tá criticando É uma visualização a mais Barulho pra batalha É isso Vamos que vamos Por ordem de quem terminou Foi a minha esquerda, direita Bonaparte Quem acha que Bonaparte levou esse round Foi a barulho Diferentemente Quem acha que Santos merece o terceiro Faz barulho Bonaparte na próxima fase Já passa o fulmão do B3 Já vai pra arena Vamos que vamos